Bola rolando, está valendo! O desafio é enorme! Futebol de alto nível e de alta voltagem! Falta sobre ele. Falta. Tolerar qualquer falta sim, né Paulo César? Não, não pode tolerar, não pode dar vantagem. Tome, experimentou! Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Teremos 3 minutos de acréscimo. Tentou o passe, ou a bola tocada. A pita! Substituição no time do Sport Recife. Camisa 14. Tentou o passe. Não conseguiu o domínio. Camisa 22. Substituição. Fica de frente para a marcação. Toca mais à frente. Cruzou! Talvez a última agora não há mais tempo para... Vamos lá, vamos lá.